Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Magde ao Sampaio. Galera, vídeo de hoje nós vamos falar sobre a POP100. Vamos falar sobre manutenção, galera. Quero conversar com vocês aqui sobre as peças de giro, as peças que mais se troca com facilidade. Quero conversar com vocês aí se realmente a POP100 é a moto mais em conta, assim, em questão de manutenção barata, né galera? Então, vamos lá galera. Para começar eu vou falar aqui de várias peças dessa moto e mais ou menos o preço comparado com a Titan, com uma Fan e com a própria POP110. Mas aqui galera, vou dar os preços aqui da minha região, a minha cidade aqui é Caraúbas do Piauí. Isso pode variar muito de região para região questão de preço. Então vai servir só como base. E é isso aí. Então galera, para começar, a peça que sai muito na da POP100, em todas as motos, né galera, é o kit relação. Bem, para falar sobre o kit, realmente o kit da POP100, ele é um dos mais baratos que tem no mercado. Então nesse quesito, acredito que ela realmente não é tão cara a manutenção dela. O kit da POP100, galera, custa na faixa de uns R$ 80,00. E o das outras motos está custando na faixa de R$ 95,00, R$ 100,00. Então ele é um pouco mais em conta. Agora outra coisa, pneu. O pneu traseiro de uma POP, nesse quesito aí, eu acho que ele não é tão em conta. Porque o pneu, antigamente, o pneu da POP era mais barato. Mas hoje ele está o mesmo preço de um pneu, tipo assim, das Titan. Claro que não tem como comparar com um pneu, tipo um pneuzão top, um Pirelli, um Michelin. Mas assim, eu estou só fazendo uma base, galera. Porque para quem está chegando agora, a gente tem uma oficina de moto e a gente vende peça, conserta. Então a gente tem uma noção do preço das peças. E o que eu entendo é que o pneu da POP, ele está assim, o mesmo preço das outras motos. Porque antigamente era um pneu mais barato. Então, mas hoje não. Hoje está igual. Só que aí ainda tem mais um ponto assim, negativo. É que o pneu traseiro da POP, o modelo original, que é a medida que vem de fábrica, é o 80114, que é um pneu mais fino. Só que também tem um pneu mais balão, mais conhecido, né? Que é o 110 por 8014. Aí esse, galera, esse aqui é caro que só. Esse fica tipo assim, se você for colocar um desse, aí é que você vai gastar. Então, nessa questão de quesito assim, de pneu, ela não tem tanta diferença de uma Titan. Agora, sobre o pneu dianteiro, é outro ponto também negativo que eu considero. Porque assim, galera, pneu dianteiro da POP, o pessoal coloca muito o pneu balão, aquele pneu mais grosso, que dá uma aderência maior para a moto, deixa a moto com uma estabilidade melhor, certo? Então, esse pneu balão, que é o 2.7517, ele é um pneu, que é o pneu da Dream, que é também o mesmo pneu da Krypton, da Yamaha. Esse pneu, galera, ele é o mesmo preço do pneu do uma Titan. Então, nesse quesito aí, é um ponto negativo que eu acho. Agora, se você for colocar um pneu fino, que é o 60117, que é a medida que vem original na moto, aí ele vai sair mais em conta. Ele vai sair na faixa de, vamos supor que uns 120 reais, o pneu fino. E o pneu mais grosso vai sair na faixa de uns 170, 160. Então, nesse quesito aqui, eu acho que ela não tem, assim, a baixa manutenção, a manutenção dela não é tão barata, não. E aí, Maile? Tá curtindo o vídeo? Hum? Então, galera, continuando. Outra peça que se troca muito em pop também, galera, é na parte, assim, de carburador. Então, galera, o carburador de uma pop, ele é o mesmo preço do carburador da Titan. Titan. Custa na faixa de 150 reais. E, às vezes, de algumas Titan 125, o carburador ainda é até mais em conta do que o carburador de uma pop. Só lembrando que, até agora, o que eu falei, por exceção, o carburador dá também na pop 110. Vale para a pop 110, viu, galera? Em exceção ao carburador, que a pop 110i, ela é parte da elétrica, né, galera? Então, falando aqui sobre a pop 100i. Questão de carburador, a pop não tem economia. É o mesmo preço das outras motos. E, outra coisa, bateria, galera. A bateria dessa moto, por ela ser pedal, e ela também não precisa de bateria para gerar pulso para o seu CDI, então, ela funciona até sem bateria. Nesse caso aqui, você pode estar colocando uma bateria de 4 amperes. Então, aí, ela vai se tornar mais econômica. Assim, uma baixa manutenção, porque as baterias das outras motos, geralmente, é de 5 amperes. Então, já é um pouco mais caro. Nesse quesito aqui, ela está encaixando com uma manutenção barata. Outra coisa, rolamentos. Rolamentos dianteiro, rolamentos traseiro. O rolamento da pop, galera, parece que é um pouco mais barato, mas é e não é. Porque o dianteiro, ele é um rolamentinho mais pequenininho do que o rolamento convencional que vem praticamente em todas as motos, que é o 6301. E esse rolamento da pop é o 6201. E ele é um pouquinho mais barato. Nesse quesito aqui, o rolamento, ela sai mais em conta mesmo. Mas, passando aqui para a roda traseira. A pop, galera, tem três rolamentos na roda traseira. Não é só dois. Então, os três rolamentos não saem tão em conta, né? Tem que colocar os três. Então, nesse quesito, um cubozinho tão pequeno, mas que vai três rolamentos. Um ponto bem positivo nessa moto aqui, é que ela não tem aquele sistema de bucha aqui, ó. Que nem na B100. Então, esse kit, esse cubo dela, galera, dura muito, muito tempo. É um ponto muito positivo que tem nessas pop 100. Outra coisa aqui, galera, amortecedor. O vídeo vai ficar longo. Mas, quem curte aí, galera, deixa o like aí e se inscreve no canal. Questão de amortecedor. O amortecedor da pop, ele custa o mesmo preço para o amortecedor de uma Titan 125. Na mesma faixa de preço. Podendo até ser até mais caro em alguns locais. Agora, se você for comparar com o amortecedor da Titan 150, o amortecedor da Titan 150 é um pouco mais caro. E, se você for comparar com o de Broise, aí também não tem nem comparação, né, galera? O da Broise é muito mais caro, bem caro. Agora, um ponto bem importante. Eu quero que você deixe aí no comentário, você que vai ouvir o que eu vou falar agora. Galera, o amortecedor Cofap é um dos melhores amortecedores que tem no mercado. Todo mundo sabe disso. Uma coisa que eu não entendo. Por que o amortecedor Cofap da pop é mais caro que o amortecedor Cofap da Titan 750? Eu acho uma coisa incrível que eu não consigo entender. Ele é bem mais caro e é bem mais feio. Porque a mola dele é tipo longa, ela vai até aqui por aqui, ó. Então, nesse quesito aqui, se você for colocar um amortecedor bom, um amortecedor caro, que é o Cofap, você vai gastar bem mais do que uma Titan. Então, galera, se você for aí somando aí o que eu estou falando aqui, tipo assim, parece que é uma manutenção baixa, parece, mas não é, entendeu? Que praticamente se compara com as outras motos. Em questão de cabos, embreagem, freio, acelerador, é o mesmo preço dos outros cabos das outras motos. Mas, em referente da Pop 110, ela é, tipo assim, vamos dizer que é uma vantagem, porque só tem um cabo, não tem o cabo A e o B, como na Pop 110i, que é a injeção. Mas, nesse caso, você só troca só um cabo, né, caso precisa. Em caso, assim, outro ponto, referente, assim, à lâmpada do farol. É um dos, que é uma das coisas também que a gente troca muito na moto. É uma das coisas que estraga muito em Pop 100, galera. A lâmpada do farol queima muito, porque esse bloco dela aqui, ele tem um sistema, junto com a soquete, que esquenta e, às vezes, derrete o polo do farol, às vezes, ele ainda está até bom. Então, é um ponto muito negativo. Quem é dono de Pop sabe disso, que é sempre trocando direto aquela soquetezinha com a lâmpada. E é um ponto, assim, que eu acho muito chato nas Pop 100i. A vantagem é que a lâmpada do farol não é tão cara comparada com as outras motos. É um pouco mais em conta. Agora, se você for partir para uma Pop 110, aí, meu amigo, é bem melhor, porque a lâmpada do farol da Pop 110, ela é a H4, que é igual da Titan 150, Titan 160. Então, é uma lâmpada que não derrete, que ela não esquenta como esses blocos aqui. E, ó, está de parabéns a Honda nesse quesito aí do bloco óptico da Pop 110. Agora, nós vamos falar sobre bengalas. A bengala da Pop, galera, ela é a mais em conta do mercado, assim, na questão das motos. Nesse quesito, ela é bem mais barata que as outras motos. Então, está ok, está valendo. Em questão de retentores da bengala, se for trocar só o retentor e não trocar a bengala. O retentor é o mesmo preço de uma Titan, só que tem um outro ponto, né, que você vai trocar só o óleo. Aliás, que a quantidade do óleo vai ser menor das outras motos, do que as outras motos. Então, nesse caso aqui, a troca do retentor da bengala vai custar na faixa de uns R$20,00, aqui na nossa região. R$20,00 a R$25,00. Então, praticamente o mesmo preço de uma Titan, certo? Agora, outro ponto, galera, é a questão de enraiamento e aro de rodas, ou jante de ferro, né. Galera, observei que aro feio, né, o aro dessa Pop aqui, ó. Eu não vou falar qual é a marca dele, vou deixar vocês adivinhar aí. E é que esse aro aqui não tem muito tempo que tá nessa moto, mas olha o estado aí, ó. Tipo assim, parece que faz descascar, não estraga, não tem uma vida útil tão longa, não. Parece que ele descasca, sei lá, é tipo uma peles, uma película, não sei. Então, o aro de roda da Pop 100, galera, antigamente, ele era bem mais em conta do que o das outras motos. Tipo, esse aro é 17 e aquele aro lá é 14, traseira. Das outras motos, né, aqui é 18, que é o aro mais normal pras outras motos, Titan. Esse aro aqui, galera, ele tá praticamente o mesmo preço de um aro de uma Titan. Então, não vejo, assim, tanta diferença, assim, na manutenção dela. Em questão, assim, de aro de roda. Outro ponto aqui, galera, é que eu tô quase esquecendo, é o óleo do motor. Aí é bem curioso, né, porque ela só pega na faixa de 800ml, não pega um litro, mas você não encontra pra comprar, tipo, 800ml. Entendeu? Por exemplo, se um óleo custar 30 reais, um litro, você vai comprar um litro e vai sobrar os 200ml. Então, nesse quesito aí, agora, a não ser que viesse pra você comprar só os 800ml, né, e esse seria mais em conta, aí você iria economizar. Mas, tem um ponto positivo. Você pode trocar o óleo da sua moto e guardar os 200ml em casa. Pode fazer isso que dá certo, já é uma dica que eu dou aqui pra vocês aí. Aí você pega aqueles 200ml e você vai guardar na sua casa, tipo, se você gosta de trocar só o óleo mobil. Quando der com 4 troca, 4x2, 4x200, 800ml. Então, vai dar uma troca grátis. Você pode ir juntando, juntando, juntar os 4 restantes de óleo que sobraram nas 4 trocas, que você vai ter uma troca de óleo grátis na sua pop. Essa é uma dica bem importante e vai dar uma economiazinha pra você, né, galera? Então, galera, vamos partir pra parte final do vídeo. Quero deixar aqui a minha... É... Assim, o que eu acho de mais vantajoso de uma Pop 100 em questão de sua manutenção. Em questão das peças, eu não vejo que ela seja uma moto tão diferenciada, tipo assim, dos preços. Antigamente ela era mais, mas hoje os preços dela praticamente tá igual, como eu disse pra vocês, tá aparelhado com as outras motos, comparando, assim, com uma Fan, com uma Titan. 150, né, galera? Não estamos falando aqui de moto injetada. Que é moto injetada, algumas peças é mais cara, assim, na parte de injeção. Mas eu acho que tá dando pra entender. Só que, galera, a Pop 100, ela tem uma vantagem muito grande. Muito grande mesmo. E a vantagem, galera, tá na economia. Tipo assim, você coloca 2 litros de combustível nela, você roda aqui e esquece. Motorzinho pequeno, sem cilindrada. Então, ela vai rodar bastante. Então, nesse quesito aí, galera, ela vai ter uma qualidade maior, né? Uma vantagem que as outras motos não têm. Em questão da economia. Mas também, tudo isso vai depender do modelo que você anda na sua moto. Se você anda de boa, se você anda estilo suicida, aí vai beber, né? Então, galera, o vídeo é isso. Na minha experiência, essa é uma boa moto. Quem tem uma, sabe como é a moto é top. Então, vamos encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço e fui, galera!